Olá, hoje eu vou trazer um vídeo de disputa de tep, 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 E para isso, eu tenho um convidado muito especial no canal hoje, que é o Enak, eu vou deixar o link para o canal dele aqui na descrição É o primeiro link da descrição, então vá lá, se inscreve no canal dele, dá essa ajuda pessoal Deixa seu like lá também nos vídeos Então, vamos lá Eu vou intercalar Ele que vai fazer o fast E eu que vou fazer o slow Então, vamos lá Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, me chama Enaki Tô aqui pra participar dessa collab No canal da Karol E eu espero que vocês gostem, beleza? Vai ser uns tapings Com objetos aleatórios E vai ser uns tapings um pouco rápido Tá bom? Curtam o vídeo e relaxem Eu vou tentar explorar o máximo possível os objetos E eu vou fazer o slow Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau. 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 Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Estou realmente feliz por estar participando dessa collab Janto com a Karol e eu espero que vocês tenham gostado de verdade Então é isso pessoal, muito obrigado a todos